Você é realmente livre? Qual é a qualidade das suas escolhas? Eu sou o Padre Emerson e estou aqui no Minuto de Fé para trazer a mensagem de Deus para o seu coração e também para o seu dia. Ouçamos a palavra que Jesus nos quer dirigir no dia de hoje. Naquele tempo, dizia Jesus aos judeus que nele creram. Se permanecer, diz na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Replicaram-lhe, somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como tu dizes, sereis livres. Respondeu Jesus, em verdade, em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Eu falo o que vi junto de meu pai e vós fazeis o que aprendestes de vosso pai. Nosso pai, replicaram-lhe eles, é Abraão. Disse-lhe Jesus, se fosseis filhos de Abraão, fariais as obras de Abraão, mas agora procurais tirar minha vida. A mim que vos falei a verdade que eu vi de Deus. Isso Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Retrucaram-lhe eles, nós não somos filhos da fornicação. Temos um só pai, Deus. Jesus replicou, se Deus fosse o vosso pai, vós me amarias, porque eu saí de Deus. É dele que eu provenho, porque não vim de mim mesmo, mas foi ele quem me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha, nós vivemos num tempo extremamente líquido. Infelizmente, muitos de nós hoje, por causa dos meios de comunicação, por causa dos comentários de tantas pessoas, corremos o risco de não conhecer a verdade. E não conhecer a verdade significa que nós seremos escravos. Escravos das opiniões dos outros, seremos escravos daquilo que nos contaram e seremos, infelizmente, incapazes de conhecer a realidade tal como ela é. Em primeiro lugar, a verdade é uma pessoa. Para mim, para você, a verdade é Jesus Cristo. A verdade do sentido da minha vida é Jesus e precisa ser. A verdade daquilo que eu faço tem de ser Jesus, porque ninguém faz nada por si mesmo. Nós fazemos por ele e nele. Tanto é que ele mesmo diz, olha, eu não vim por mim mesmo. Mas foi ele quem me enviou. Portanto, se nós queremos uma vida livre e valorizar realmente a nossa liberdade, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nos quer tirar da liberdade. Às vezes, alguma coisa que nós desejamos do fundo do nosso coração, ao invés de nos fazer pessoas livres, na verdade vai fazer de nós pessoas escravas. Qual é uma das grandes características da verdade? De que alguém está com a verdade, está falando a verdade e que vive a verdade. É o amor. Se nós amamos, como diz Jesus, nós estamos vivendo a verdade. Para isso é preciso permanecer nele. Você tem permanecido com Jesus? Você tem tido os seus minutos com o mestre? Você tira algum minutinho do dia, como você está tirando agora para me ouvir, mas durante o seu dia só com o mestre, lá no seu quarto, no seu escritório, para estar com ele? É fundamental permanecer nele. Permanecendo em Jesus, nós bebemos daquilo que ele é e seremos capazes de fazer aquilo que ele faz e de viver como ele viveu. Que nesse dia você seja a presença de Jesus na vida de alguém. Tem alguém precisando de ouvir uma palavra, amiga? Seja você essa palavra. Tem alguém precisando de um abraço? Seja você esse abraço. Que Deus derrame sobre você, sobre o seu dia, sobre a sua vida, a bênção do amor e da paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima quarta-feira. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.